Aqui no estado de São Paulo, o Poupa Tempo realiza nesse final de semana um mutirão para a inclusão legal da paternidade em documentos. Vamos saber agora como será isso na prática. A Aline Mestre está lá em frente a um posto do Poupa Tempo e vai falar com a gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. Por conta do Dia dos Pais, o Poupa Tempo do estado de São Paulo está realizando a ação Encontre Seu Pai no Poupa Tempo. Funciona assim. Todos os Poupa Tempos da cidade estão regularizando a documentação de quem não tem a paternidade legalmente reconhecida. Esse trabalho já é feito, mas esse final de semana está acontecendo um mutirão. E aqui no Poupa Tempo da Sé, na região central particularmente, eles estão oferecendo testes de DNA gratuitos para esse reconhecimento da paternidade. Quem quiser participar dessa ação deve vir aqui hoje até as 5 horas da tarde e amanhã, sábado, das 8 da manhã, às 2 horas da tarde. Não precisa agendar, é só chegar, comparecer a essa tenda, fazer a triagem e depois fazer o teste de DNA lá dentro do Poupa Tempo. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline, por suas informações. Tchau. Tchau. Tchau.